Olá pessoal daqui nuclear, hoje estou aqui para lhes mostrar mais um vídeo do Clube Penguin e agora já tenho o terceiro dia, o segundo e o terceiro e o primeiro é claro, quarto dia já estou claro eu já tenho a camisola de Music Jam, um chapéu de Music Jam o laio da Music Jam e o plano de fundo da estrela e vamos fazer um vídeo de bandas e não sei se vou ter o de assinante não, acho que não vamos começar por o estádio, pode ser agora vamos para... e esse aqui, esse até pode ser para outros vamos aqui dentro vamos lançar agora vamos para outro sítio Farola vamos entrar para o farol aqui já vai ser uma banda para as pessoas tocarem já não é de música vamos lá vamos lá vamos lá para a Ancora de Ouro vamos lá vamos lá vamos lá Se vocês tirarem só a camisola, ela dança normal. Agora vamos para... Centro. Vamos ao café. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos outra vez para dentro. Mas agora vamos para... Para dança azul. Agora vamos para aqui em cima. Vamos para a cobertura Vamos estar a dançar num Primeiro no azul Shit Vamos para o verde Agora o roxo E agora para o azul Porque a bocada não deu Agora vamos para a plaza Vamos a testes Vamos outra vez a plaza Vamos à pisaria Falta floresta Vamos lá Vamos lá Agora falta a mina E agora vamos voltar para a quarta nevada Agora vamos para a quarta nevada Até o próximo vídeo Fui